Ministro Vistaldo Rego, senhor presidente, pasme, atrasou, protelou um dos maiores, o maior processo de privatização da história do Brasil, o processo da Eletrobras, já por seis meses, protelou intencionalmente, senhor presidente, pediu vista de um relatório que sequer existia. O ministro, que foi senador, foi deputado, está confundindo a sua função de ministro de uma corte, que é auxiliar do legislativo, com a sua posição política anterior. Senhor presidente, o que me traz aqui a esta tribuna é falar sobre o abuso que está sendo cometido em algumas instituições brasileiras, e tem sido a tônica de muitos dos meus pronunciamentos, e nesse caso, pelo Tribunal de Contas da União. Aliás, felizmente, por um dos ministros do Tribunal de Contas da União. Ministro Vistaldo Rego, senhor presidente, pasme, atrasou, protelou um dos maiores, o maior processo de privatização da história do Brasil, o processo da Eletrobras, já por seis meses. Protelou intencionalmente, senhor presidente. Porque, veja bem, quando pedimos vista de um processo, ou de um projeto, é porque já vimos o relatório, mas não tivemos tempo de analisá-lo. O ex-senador Vital do Rego, que sabe como as coisas funcionam no Parlamento, lá no Tribunal de Contas, pediu vista de um relatório, deputado Sostes, que sequer existia. Pediu vista mais de quase um mês antes do relatório existir. Ou seja, um claro desrespeito ao devido processo, e mais, o ministro, e por sua posição merece todo o respeito como ministro do Tribunal de Contas da União, que foi senador, foi deputado, está confundindo a sua função de ministro de uma corte, que é auxiliar do legislativo, com a sua posição política anterior, quando era membro do Congresso Nacional. Não podemos aceitar isso, senhor presidente. Precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. O Tribunal de Contas da União, como órgão auxiliar deste poder legislativo, é fundamental para a democracia. Aliás, todos os países desenvolvidos com Estado de Direito têm cortes de conta. Agora, ele serve para avaliar os processos e os atos depois. Preventivamente, existem algumas atividades que o Tribunal de Contas, sim, pode fazer. É importante, por exemplo, a discussão que o ministro Augusto Nades tem feito sobre governança. Palestras Brasil afora e tem todo o meu respeito. Agora, fazer o que foi feito ontem, aliás, nos últimos meses, o Tribunal de Contas, como mero elemento protelatório e político, não dá para aceitar. O Tribunal de Contas não é poder executivo para definir política pública. Não é poder legislativo, aliás, é auxiliar nosso para estar definindo como as leis devem ser escritas. O Tribunal de Contas da União é um Tribunal de Contas. Nós devemos todo o respeito. Eu aqui sou membro da Comissão de Fiscalização e Controle. Já tive propostas de fiscalização e controle implementadas pelo Tribunal de Contas com muito rigor técnico. O deputado Hildo Rocha é meu colega lá na comissão e nós sabemos da importância dessa Corte de Contas lá. Mas, deputado Hildo, não dá para continuar desse jeito. Não dá. Nosso Parlamento precisa agir. Tive diferenças na aprovação da MP da Eletrobras. Fui a favor da original e não no relatório. Fui voto vencido e, depois de ser vencido, preciso respeitar aquilo que foi aprovado pelo Parlamento. Este é o nosso papel como parlamentar. Este é o nosso papel como membro de um poder. E, agora, nosso papel, para concluir, presidente, é colocar freios onde precisam ser colocados para que não haja essa interferência indevida no trabalho de outros poderes e de outros parlamentares. Obrigado, senhor presidente. E, agora, nosso papel, para concluir, presidente, é colocar freios onde precisam ser colocados.